Se contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar o azulejo Mas se quer saber se eu quero outra vida Ou seja, se for criou pra me contar Eu vou dar vista com dor Oh, a xipa-lipá Ê, a xipa-lipá Tem que me mandar com sangue Tem que me mandar com sangue Vou te dar, vou te dar, vou te dar Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Pro que dizem que eu quero ser feliz E viver pra ti Não pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Para ver, vai ter que ar Como xipa De amor de mamá Golo pera E se vai De repente moar Ai, eu é, é, é quando a dor A vida foi bem generosa Se eu me engano De um contato, um contato De uma coisa que eu mais gostei Tia, ia, ia, mamem, eu digo verina Até que eu vou ver, verina Até que eu vou ver, se calhar Soldar, soldar, soldar Desde a terra soniflar Soldar, soldar Soldar, desde a terra soniflar Pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando eu não me sinto só 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 É quando eu não me sinto só